Quem conhece o fascinante universo das visual novels sabe que é lá que as histórias ganham vida, para além dos simples diálogos em texto. É aqui que vemos um grafismo muito anime, através de desenhos com uma enorme expressividade e escolhas que têm um impacto notável na narrativa. Este género, originário do Japão, destaca-se pela narrativa envolvente e pela interatividade única, embora minimalista, permitindo aos jogadores moldarem ou desenrolar dos diferentes enredos entrelaçados. Videojogos que elevaram este género, com este estilo muito próprio, incluem Danganronpa, para os amantes de um bom mistério, Steins Gate, para os entusiastas da ficção científica, e Phoenix Wright, Ace Attorney, para quem procura dramas jurídicos cativantes, mesmo que com um tom bizarro. Assim, finalmente consegui encontrar três títulos independentes em produção que entram nesta categoria das visual novels. Portanto, preparem-se para mergulhar em experiências que transcendem o convencional, onde cada decisão é uma peça crucial no tabuleiro narrativo. Venice After Dark, do estúdio Weltenwandler Designagentur, da Alemanha, previsto para o primeiro trimestre de 2024, no PC. Em Venice After Dark, conhecemos a história de Aiko, uma engenheira informática japonesa à procura de dar significado à sua vida num momento de cansaço emocional. Acompanhada pela sua criação peculiar, a inteligência artificial TEA, ela desloca-se até a Veneza, apenas para se deparar com um segredo sombrio relacionado com o antigo dono do hotel e um moinho assombrado. Enquanto Aiko desvende o mistério, pesadelos aterrorizantes desafiam a fronteira entre realidade e fantasia, levando os jogadores a explorar a cidade sob uma nova perspetiva, enfrentando desafios intrigantes, ilusões sensoriais e reviravoltas imprevisíveis. Venice After Dark proporciona uma experiência única, própria de uma visual novel, com as características tradicionais de um point-and-click, com cenas artísticas e animações envolventes. Com mecânicas de jogabilidade sensorial baseada em experiências científicas reais, os jogadores terão pela frente puzzles de lógica para resolver, desde piratear elevadores até radiografar locais secretos. Com uma narrativa fascinante, que mistura factos e ficção, e três finais diferentes baseados nas decisões do jogador, este jogo independente, a produtora germânica Weltenwandler Design Nogentur, promete desvendar os mistérios ocultos do moinho Molino Stocchi, proporcionando uma jornada inesquecível pelos labirintos de Veneza. Call Me Sarah, dos Toad House Games dos Estados Unidos da América, com data de lançamento não definida e previsto para PC. Em Call Me Sarah, Alana Linaire não aborda apenas temas importantes de saúde mental e diversidade, mas também inova nas mecânicas do jogo, proporcionando uma experiência única. Ao explorar a vida da protagonista Sarah, os jogadores têm acesso a ferramentas terapêuticas reais, mergulhando em mecânicas que simulam o processo de uma forma autêntica. A interação com o jogo não é apenas uma narrativa passiva, mas uma oportunidade para os jogadores experimentarem e compreenderem as nuances da terapia. Diferenciando-se de outras visual novels, Call Me Sarah recompensa os jogadores por alinharem as suas escolhas com os sentimentos e supostas intenções das personagens da nossa narrativa, em vez de adotar abordagens excessivamente amigáveis ou simplificadas. As mecânicas do jogo refletem as complexidades da construção de relacionamentos saudáveis na vida real, pondem em causa distorções de pensamento, e o que incentiva a mudanças positivas em padrões de pensamento e comportamento, uma abordagem sutil inspirada na terapia cognitiva ou comportamental. Essa inovação nas mecânicas não reforça somente a mensagem terapêutica do jogo, como também eleva Call Me Sarah a um patamar em que a experiência do jogador vai além da simples jogabilidade, tornando-se uma exploração interativa das nuances da saúde mental e das relações humanas. Sucker for Love, Day to Die For Do estúdio Akabaka, dos Estados Unidos da América, previsto já para 14 de fevereiro de 2024, para PC. Enquanto investiga os misteriosos desaparecimentos em Sacramento, a narrativa de Sucker for Love, Day to Die For, promete-nos um mergulho nas profundezas do horror, saída da mente insana do gênio literário H.P. Lovecraft. Contudo, há uma certa dose de ceticismo diante da narrativa, que rapidamente descamba para um sequestro inexplicável e uma fuga que só será possível com a ajuda de um livro de feitiços roxo. A premissa que coloca os jogadores no papel de invocadores de Rock Sun, um bote preto dos bosques, uma nova entidade nesta série com a qual será possível namorar, faz levantar as nossas sobrancelhas, dada a situação em vulgar em que estaremos metidos. Sucker for Love, Day to Die For, tem fortes indícios que terá vários finais, de acordo com as nossas escolhas. Mas resta saber se a essa liberdade narrativa é apenas um truque barato ou uma possibilidade genuína de haver desfechos diferentes. A premissa de um romance peculiar com Rock Sun, personagem inspirada em clássicos de Lovecraft, não levanta dúvidas sobre o quão sério podemos levar à abordagem e que jogo terá. O que mais importante é a diversão que conseguiremos retirar de lá. E é claro, a brincadeira do produtor em prometer que não haverá elementos de terror já nos deixa assegurados que estes estarão certamente lá. que não haverá elementos de terror. E é claro, a brincadeira do produtor que não haverá elementos de terror.